Desculpa se no meu gatilho não falho Já ganhei meu espaço Se eu sou um todo opaco Que no trap sou um narco Rei da plata sou eu e Pablo Desculpa se não sou ruim Mas derrubo as comédias Só canetando Se pra mim quem não quer ser assim Okami, eu pensei que foi nessa Ando viajando muito, virei meu chileiro Acendendo muita blanche Tá faltando isqueiro Tô colhendo os meus frutos, sala fazendeiro Eu corri na tempestade pra chegar primeiro Paita mafioso, escorda no pescoço Brina que não é pano, só tem ouro Choro, tô escutando pouco Quero ouvir de novo Tô tipo bem 10, tô monstruoso Fofo, eu só fiz o fogo Tô comprando o bote mais bolado que o outro Faço nem esboço Não batido em frente, nóis e noites Tipo o ceifador, tá puro o osso E se tô quieto, é fazendo grana E me dá de certo, só me dá E se tô quieto, eu já fiz o fogo Apocai, choro Tô com o bote mais bolado que o outro Tô com o bote mais bolado que o outro Fala mais, cê nunca chega no meu peço Eu venho nessa mina, safada de top legs